Oi gente, boa tarde. Oi gente, boa tarde. Acabei de fazer uma lasanha. Essa aqui, lasanha de frango. Tá uma delícia essa lasanha. Ela é muito gostosa. Lasanha de frango. Vou comer agora. É uma delícia. É frango. Se misturou com o sabor do queijo. Agora vou provar essa deliciosa lasanha. Tá? Vou provar ainda. Hum, 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 hum. Ficou muito gostoso, hein? Nossa, a carne misturou com o sabor do queijo. Meu Deus, claro que isso. Tchau. 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 O frango misturou com o sabor do queijo, ficou uma delícia, gente, ó. Nossa, ficou muito gostosa essa laçada, viu? Vai um pedacinho? Como diz o seu maquinote? Não, não, não é melhor que eu comer na sua carne. Eu tenho que comer muita carne, como diz o seu maquinote. Não, não é melhor que eu comer na sua carne. Não, não é melhor que eu comer na sua carne. Não, não é melhor que eu comer na sua carne. Olha, olha que legal. Olha, olha que legal. Nossa, a carne, meu Deus, só que o sabor do queijo ficou uma delícia. Olha, nossa, eu tenho que provar, olha. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Tchau. Nossa, gente, acabou, hein? Ó. Devorei tudinho, ó. Lasanha, ó. Pronto. Tava uma delícia, gente, ó. Essa lasanha aqui, ó. De frango, ó. Façam vocês também sua lasanha de frango. Uma delícia. Recomendo, hein? Façam vocês também sua lasanha de frango, hein? Nossa, recomendo. Uma delícia. Nossa. Uma delícia, hein? Carne. Essa lasanha, nossa, ficou uma delícia. Eu recomendo, hein? Como também essa deliciosa lasanha.